Não! Ah, cara, ele passa. Eu não sabia que passa. Meu Deus! Ah, passa! Cara, caiu minha internet aqui, mano. Pera aí. Tá... Voltou agora, velho! Foi bom! Calma aí, ó. Meu cheiro tá travando. Eu achei que ele não passa... Quase que eu não morri, mas é que, tipo, me interessa que ela travou. Eu ia travar o Jezafoco, cara. Você não tá entendendo? Hihihi. 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 Jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Tibia Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet. Para participar é muito simples. O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack. Se cadastra pro meu link abaixo. Então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack. Aposto que os Coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Quest Game. Hilo. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins, temanualmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em BlackTalon.online. Tchau. 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 Acorde Te dei umas rezas aí Não, eu dei umas rezas ali Que salvou ele muito, cara Na moral, ele tava tipo morrendo Eu falei, ele tá dormindo, né? Morri Oh, shit Oh, shit Porra que eu morri, cara? Que jogo mentiroso Tá, porra Ai Eita Que isso, gente? Ô, perenda Do drop Toma bola Você não empurra a porra da bola Não Você chuta ela Para, deixa eu passar Gente, empurrar É tipo fazer assim Tum Tum Chutar e você fazer Tum Entendeu? Eu não sei se que ele pagou Seguro? Me está comendo o o o o o o o? Agora não vou pegar nada Que aqui Tu, onde está Tu, onde está Onde tu está Onde estoy yo Aqui no me pega nada Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado 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 Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Quidado, cuidado 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 Cuidado, cuidado 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 Olha só Cuidado Competição de Brother Builder Você está Está bombado É Eu estou esperando Eu estou esperando Cainé Contra Eu não saí Tá saindo da jaula o monstro, foda-se! Isso aqui sim! Aqui nós costumamos fibra, rapaz! Sou muito abastalhado Hoje tu é uma hora de hoje, não é? Tchau! Ah, foda-se! Não, não, não! Não, não! Vou morrer! Vai! Ai, ai! Opa! Por que que não dá magia, gente? Ah, porque eu troquei errado! Ah, tu muda esse, Dibra? Consigo você aí, velho, pode ir! Tá bem! Nossa, mano! Que isso, viado! Que? Morri, 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 morri! Sério? Caralho! Que dano foi esse, viado? Caralho! Cê tomou a reta, velho! Cês corrodaram com o bicho, porra! Cês tem que passar reta essa porra, velho! Tava esperando aí cair na frente, tá ligado? Parcela o Luri não, porra! Morri também! Cês me deixou sozinho, porra! Eu também ganha esse, o Jorrod! Eu também ganha esse! Caralho! Cês saíram correndo da... Da sala durando tudo, aí é foda! O Jorrod só olhou pra mim, velho! Ah, sim! Porque assim, eu sempre abro o live correndo, tá ligado? E daí eu copio a descrição e colo! É só por isso! Cara, tem que atender a porta sem matar o almoço! Pode ir, já! Fica aí, fica aí! Deixando a Vita antes, rapidão! Nossa! Nem fodei! Eu dropei uma foto em frente! Caralho! Eu droppou mesmo? Aham! Vamos de paz! Matei! Mato mesmo! Um tédio! Um tédio! Tchau, tchau! Tchau! Não funciona mano, não funciona Tem que ir da raja e cerrar a porta Tem que ir da raja Tem que ir da raja